Bom dia, amores! Almocinho aqui de domingo. Almocinho simples, né, gente? Rápido, mas muito gostoso, né? Um cozido aqui de frango com batatas e macarrão. Delícia, gente. Nesse friozinho, com esse caldinho aqui, tá muito bom. Então, bora comer. O filézinho do peito do frango, gente, é muito bom, né? E acompanhado aqui de suco de açaí. Suquinho de açaí. Oi, amores! Boa tarde! Vamos fazer um lanchinho da tarde. Tomar uma Coca-Cola aqui, gente. Quer dizer, Coca-Cola. Vou tomar um pouquinho agora, mas vou tomar um cafezinho, na verdade. Pãezinhos. Compramos também esse pãozinho aqui que o Ricardo pediu. Um pãozinho de milho, gente, de forma, assim, né? Tipo caseiro. É uma delícia. Ele pediu pra comprar também uma rosquinha pra quando ele voltar. Ele tá com o pai dele, né? E é isso. Então, bora comer. Até depois. Então, gente, eu vou me despedindo já, né? Porque estamos esperando umas visitas que vão lanchar aqui com a gente, né? E a mãe também já guardou os frios, né? Queijo, presunto, essas coisas na geladeira. Vou arrumar agora a mesa aqui. Estamos fazendo café. E é isso, né? Já vou me despedindo. E um ótimo resto de domingo a todos. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. E amanhã a gente se encontra aqui no canal. Beijo! Tchau, tchau! Obrigada! Eu fico muito feliz, né? Vocês moram no meu coração. Muito obrigada pelo carinho. Eu gosto é de comer, né? Eu como de tudo. Não tenho frescura. E obrigada, né? Pelo magrinha. Porque eu nem me acho tão magrinha assim, né, gente? Mas muito obrigada pelo elogio. Obrigada! Deus te abençoe da mesma forma. Você, toda a sua família. Tudo de bom. Não, não. Nunca fiz e nem me imagino fazendo. Nada contra quem faça, né? Mas eu me sinto bem como eu estou. A única cirurgia que eu fiz foi a cesárea mesmo, quando meu filho nasceu, né? Porque tinha que ser. Não, não. 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 Obrigado.